Música Ok, ok, deixa de falar gente, quem vai explicar a respeito disso aqui, ó, esse aqui é uma filmagem na gravação Olha só, isso aqui é uma caranha, pessoal, essa caranha aqui, eu vendo, opa, uma delícia essa caranha aqui, né? Essa caranha aqui foi preparada por vocês aí? E como é que é o nome desse grupo aqui? Não sabe o nome do grupo? O ídio, o grupo do ídio, o grupo do ídio, né? O ídio, o décimo período da União Evangelica Que período da União Evangelica que é em curso? O décimo período da União Evangelica curso de Direito Ah, que bom, legal, bacana É pimenta, vou pimenta Tá certo, vamos dessa então, vamos dessa Vamos chegar aqui O que é esse bicho aí, hein? É um Aranha-Madeira Aranha-Madeira? Aranha-Madeira Aranha-Madeira, ah, legal, bacana Aranha-Madeira Interessante, né? Pois é, aparece muito lá em casa dela E eu, bacana Vamos fazer a matéria agora? Vamos fazer a matéria aqui Nossa, você tem que conversar com a menina que tem ali, vem cá Então vamos lá Sargento, explica pra ele como é que funciona aí, ó Os animais empalhados Ah, sim Esse processo é o processo de taxidermia Tá gravando? Tá gravando, pode chegar lá que eu posso conseguir Ah, sim Esse processo que nós utilizamos é o processo de taxidermia Os animais são das rodovias goianas mesmas E os vitimados de acidentes e caçadores E agora eles estão assim, como é que é o nome que você falou aí? Taxidermia, o processo de taxidermia Eles estão taxidermizados Taxidermizados? Que popularmente, empalhados 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 É interessante, né? Realmente eu não tinha visto, né? É diferente, né? Isso aqui é um jacaré meio de verdade, né? Empalhado também? Também Também, legal, bacana Vamos na outra parte ali? Vamos lá Chega aqui, vamos na outra parte aqui E esse, que animal é esse? Esse é o mal-pelado Também vitimado por caçadores Por caçadores, né? Aí pra preservar a imagem do animal Pra ter uma forma de lembrança, né? Como se diz o animal Aí nós usamos o processo da taxidermia Tá, e quais esses animais aqui? O tamanduá mirim Também morto por atropelamento O tamanduá bandeira Também morto por atropelamento Isso aqui é da polícia ambiental? Polícia militar ambiental Esse é o lobo guará O lobo guará Isso, foi morto por caçador também Aí nós fizemos o processo da taxidermia nele também E essa onça sussuarana Ela e dois filhotes Também foram vitimados por caçadores Isso é da região mesmo? Da região Da região daqui Região do Vale do São Patrício É, região daqui mesmo É interessante esse trabalho de vocês É diferente Fazendo essa apresentação Essa exposição aqui Neste ambiente bacana Aqui da Univangélica, né? Isso, o batalhão ambiental Ele vem pra fazer uma forma de conscientização É sobre a preservação da fauna e flora E também com relação ao respeito aos animais, né? A conscientização contra queimadas, desmatamentos Assoreamentos de rios Então o trabalho é muito importante Certo Como é que é o seu nome? Sargento Castilho Ok, obrigada Obrigada Obrigada